Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai comentar, a gente vai conversar sobre o Steam Deck O novo console da Valve, cara E vocês já sabem que eu gosto dessa pegada aí de console, de notebook pra jogar Essa pegada um pouco mais reduzida, assim, eu acho muito legal essa portabilidade pra rodar uns games Nesse vídeo de hoje aqui, a gente não pode perder esse hype aqui, óbvio né? A gente não é trouxa, a gente tem que aproveitar e falar isso aí quanto antes Só que, eu já vou adiantar uma coisa Esse Steam Deck aí, ele tem configurações, tem hardware muito interessante É um ala Ryzen da AMD com os vídeos integrados, que a gente já sabe que o negócio é massa Só que, tem o sistema operacional, que é já uma pegada um pouco diferente E aí, que envolve Linux, e eu já não manjo dessa pegada aí Vocês muito bem viram aí na nossa série do PC Gamer lá do Descartes Eletrônico Que eu instalei, é um Linuxzinho, mas assim, muito pouco a gente conversou aqui no canal Quem eu trago hoje aqui pra gente conversar e comentar sobre isso aí Olha lá, Gil Linux, muito obrigado pela presença aí E esse é o cara do Linux aí galera, que vai participar E aí gente, tudo bom? Tudo beleza, obrigado pelo convite aí Vamos falar sobre esse console barra PC da Valve Que promete mudar um pouco o mercado, né? Ele pode estar criando um novo segmento Que é esses portátiles aí que rodam jogos de computador E o Steam S é super interessante porque ele não é restrito à Valve Apesar de eles não terem mencionado isso no anúncio porque não era conveniente Teoricamente é um sistema que outros fabricantes podem pegar e montar seus próprios consoles Se quiserem ir concorrendo nesse mercado Pois é, eu acho que isso aí tende a ser realmente Junto com o streaming de games Essa pegada aí de portabilidade tem de ser o futuro O que é que tu acha sobre isso? Eu acho que a gente como PC gamer, digamos assim Acaba tendo um pouco de dificuldade em enxergar como as outras pessoas jogam Especialmente se você joga há muito tempo no PC Você meio que tem essa tendência de gostar De olha a minha placa de vídeo gigante aqui Sabe, esse tipo de coisa Só que se você parar pra pensar O mercado hoje é dominado por mobile praticamente Galera que joga em massa e gera muita grana Pra indústria de games estar jogando em smartphone muitas vezes E a parte do console ser portátil é um grande atrativo Porque games de PC acabam tendo um grande apelo Especialmente pra quem gosta de mudar configurações E de ter mais opções E o Steam Deck é um dispositivo que deixa o gamer, o usuário bem livre Por poder instalar outras coisas se quiser Ou utilizar ele até como um computador mesmo Pra escrever texto ou navegar na internet Além de ser potente o suficiente pra rodar a biblioteca Steam Que as pessoas tiverem, né? É bem nessa pegada aí Eu sempre joguei em PC, assim Console tem meio uma dificuldade Até pra me adaptar com controle às vezes Parece que não encaixa mais Mas eu já teria um perfil que mesmo curtindo PC Acho que eu não ia penar muito pra trocar e ficar com isso aí, cara Eles colocaram uns detalhes interessantes Que meio que adaptam o estilo de jogar num PC Pra esse dispositivo pequeno Se você reparar embaixo dele Se você olhar ali de frente, assim Embaixo dos analógicos tem dois quadradinhos Ali que você vai usar com os polegares Que são touchpads Tipo o que você tem no notebook, né? Sim Aí o que acontece é que você pode utilizar aquilo pra mirar Finamente, por exemplo Quando você tá jogando um FPS ou algo assim Ou aqueles games que são meio que focado em mouse Tipo um Civilization da vida Ou aquele City Skylines Que você monta cidadezinha Ou qualquer coisa assim Jogos nesse sentido Você pode jogar desse jeito E legal que pelo que eles demonstraram Até não restringe a plataforma Eles demonstraram eles jogando games com a Origin Como lançador, apesar de ser um negócio da Steam Acredito que sejam games daqueles da EA Que tão dentro da Steam Mas de toda forma, né? Não é restrito dessa forma Sim, é bacana Galera, vamos lá começar então Falando sobre as especificações É sobre hardware mesmo, né? Desse Steam Deck aí Negócio bonitão, né, cara? Os analógicos bem mais em cima posicionados Aí tem lá os botõezinhos, né? X, X, A, B, Y Padrãozão, né? E aí aqui embaixo tem aqueles quadrados de seleção Esses touchpads aí mesmo Que nem de notebook Como o próprio Dio aí falou Então vamos ver aqui, ó Vou aproveitar o próprio fórum aqui do DioLinux Já tá tudo aqui organizadinho, ó, cara Pra gente ver aqui as informações do Steam Deck Sistema operacional Esse aqui eu acho que vou passar um pouco mais pro final, tá? Que acho que a história é grande aí pra se falar Mas especificações de hardware, tá, galera? Pelo que eu vi, ele vai ter um processador Com quatro núcleos e oito threads Utilizando a arquitetura Zen 2 da AMD Essa Zen 2 aí é a mesma arquitetura Utilizada nos Ryzen de terceira geração Então não chega a ser essa geração mais atual Que é a Zen 3 Esses Ryzen 5000 que a gente tem Ryzen 5 5600X, 57 Ela vai pedrada pra cima É os Ryzen 5 3600 Dessa linha 3000 Que são ótimos processadores Que tem uma performance single thread muito boa Esse perfil 4 barra 8 4 núcleos e 8 threads A gente pode esperar uma performance A lá um Ryzen 3100 Ryzen 3 3100 O que é show Pra um dispositivo desse tamanho Eu acho que é uma boa performance de processador Questão de GPU Ele vai ter uma GPU integrada Também puxando pra Ryzen Com arquitetura RDNA 2.0 Que essa arquitetura a gente tem nas GPUs Série 6000 da AMD Essas RX 6700 6800 XT Que são as mais high end da AMD E que inclusive tem também Uma performance por núcleo Bem mais forte Eu digo na relação de stream processors Me parece ser uma Vega 8 Que nas notícias que eu vi A gente vai ter 8 computer units Que são os CUs A sigla utilizada Isso dá um total de 512 stream processors Eu acredito que é É uma Vega 8 integrada Pra rodar em resoluções mais baixas Atende muito bem E é inclusive o que tem aqui No Steam Deck A resolução da tela é 1200 Resolução HD 1280 por 720 Numa tela de 7 polegadas Aproximadamente É tipo um tabletzinho padrão Assim que você vira ele de lado Mais ou menos essa resolução que você tem Que combina super bem Com essa potência gráfica E faz com que Praticamente qualquer game Que você botar aí Vai funcionar É, mas a solução baixa dessa Essa Vega integrada Vira uma RTX 3080 Fica bem mais O legal deles usarem Uma geração Assim De pegar uma geração de AMD Meio que congelar ela no tempo É que ela vai ficando mais barata Com o tempo Então Quando você lançar o console Que eles pretendem lançar agora No final do ano Pelo que a gente sabe até então Vai ter um custo-benefício Super interessante Porque ela tem potência de sobra Para segurar essa configuração E rodar esses games Que a gente tem hoje Em uma qualidade bem agradável Só que Rodar naquela telinha Não é a única forma Você pode ligar ela Num monitor Sim, sim E aí A resolução pode ser maior Numa TV Sim, é Aí já vai Já vai começar a penar mais Nos gráficos, acredito Então vai ser Se tu quiser rodar, óbvio Um monitor, né Um Full HD Que tem um deckzinho também Para colocar ele Isso que é o bacana É semelhante com O que a gente viu esses dias Num vídeo do canal Aqui é a Samsung Dex Aquela tecnologia de usar O celular como um PC Aí liga no dock Liga no monitor externo E tu tem um PC de mesa Também junto com Com esse portátil aí Isso que é legal Todo esse mix, né Quer jogar na mesa Encaixa, joga Quer levar na mão Qualquer canto, vai Isso eu acho muito bacana No Full HD da vida Vai ser mais pra curtir Mesmo um LOLzinho Esses gamezinhos Mais levezinhos, né Ou trabalhar Propriamente, né Também é possível, sim Eu acho que O negócio interessante Daqui Da proposta É que Apesar de você poder Encarar ele como um console Por já vir com os controles Acopados ali e tudo mais Ele é um PC Inclusive a Valve Falou isso diversas vezes Durante a apresentação Ele é só um PC Apesar de não ser só Só por assim dizer O que é interessante aí É que Que outro computador Com essa potência E essas possibilidades Você poderia comprar Por um valor tão baixo, né Ele acaba sendo Bem apelativo nesse sentido Com certeza É um notebook Num formato diferente Com preço mais bacana Em entrevistas da Valve Eles disseram Que você pode fazer Algumas coisas Que às vezes A gente não pensa Em primeira instância Mas por exemplo Você pode parear Outros controles Bluetooth com ele Porque ele tem Bluetooth também Então você pode jogar Multiplayer local Se quiser Aqueles joguinhos Que divide a tela Apesar da tela ser pequena Você pode fazer isso Ou então ligar numa TV E daí jogar com outras pessoas Sim Você pode Simplesmente Botar ali na dock E a dock Não precisa ser a dock Que a Valve vai vender separada Pode ser essas docks Que você compra aí No mercado livre da vida E usar ele pra Como um computador Então você vai ter um desktop lá Depois a gente fala um pouco mais Sobre o sistema operacional, né Mas você vai ter lá um sistema Onde você pode instalar Um Google Chrome da vida Um navegador de internet Assistir Netflix por ele O que é que você queira fazer Que é um PC Literalmente Bem, ele tá vindo com Três versões De início aqui Que eu vi Essas três versões São Dão variantes aqui Ó galera Principalmente A quantidade de armazenamento Massivo Primeira versão Tem 64 GB Com tipo de memória EMMC É uma tecnologia Já mais Já bem mais antiga Nesses notebooks aí De baixo custo positivo Da vida Que tem lá Um armazenamento De 32 GB É esse tipo de memória Aí tem versão Com 256 GB Com SSD NVMe Aí então Já é mais alto nível E a versão De 512 GB Também é SSD NVMe Com taxas de velocidade Mais altas, né O que mais muda aqui Nessas versões Vem uma maleta Na primeira versão É isso? Uma bolsinha Pra carregar ele? É tipo O case, né Onde você põe o negócio Dentro, né O EMC Ele, apesar de ter De baixa qualidade Ele tem uma Um desempenho assim Bem ok Sim, sim Pra você Melhor que um HD Por exemplo, né Teria Eu brinco com a galera Quando eu falo de EMMC Que é tipo um cartão SD Fazendo cover de SSD Isso É uma memória grande também Mas assim Uma taxa de transferência Um pouco menor E esse aí Custa 399 dólares Esse basicão aí 399 A diferença pros outros É só o armazenamento Basicamente Com a potência O processador A APU É a mesma coisa Em todos assim Sim Exceto A tecnologia de armazenamento Que além de ter um tamanho maior Vira NVMe E aí você tem Um pouco mais de performance Sim Que eu tô vendo aqui No site aqui De o Linux mesmo Tem também Outros recursos De pacotes Exclusivos de perfis Da comunidade Steam Na segunda versão Com 256 gigas E a de 502 gigas Tem também Além da maleta Da maleta de transporte Ah, já é uma maleta De transporte exclusiva Então é um case Com skin diferente Certo? É, provavelmente Pacote exclusivo De perfis Da comunidade Steam E um tema De teclado virtual exclusivo Uns perkzinhos, né? Pra dar uma graça É, só mais isso aí mesmo O que mais contra armazenamento É, performance Tudo permanece igual Falando do armazenamento Tem um ponto importante Que é todos eles Independente da edição Que você pegar Tem slot de expansão Pra você colocar Um cartão de memória De alta performance Então se você pegar O de 64 gigas Porque, sei lá Quando chegar do Brasil Ou importar E você achar Que tem pouco espaço Porque os games São grandes hoje em dia Querendo ou não Você pode meter Um cartão de memória ali De 128, por exemplo E aí você tem Um pouco mais de espaço Se for mais em conta Pra você Pelo menos essa é a ideia Que eles têm lá, né? A gente tem que ficar Convertendo dólares, né? É E aí? E agora falando Sobre o sistema operacional Essa é uma grande diferença Do que poderia se esperar, né? A Valve vem investindo em Linux Há uma década já Praticamente O Steam pra Linux Foi lançado no final de 2012 Início de 2013 Por ali E eles lançaram junto Com o Steam pra Linux Praticamente junto Com o Steam pra Linux Um sistema operacional Da Valve Baseado em Linux também Que se chama SteamOS Que é a edição Que vai vir junto ali O SteamOS 3.0 Em particular E ele tem Basicamente características De sistemas Linux Então quando você Pluga naquela dock Pra você usar Do modo desktop É um sistema Linux Que você vai estar usando lá Com uma interface Bem parecida do Windows Que é o KD Plasma Alguns dizem até Que a Microsoft Costuma se inspirar No KD Plasma Pra fazer As novas edições Do Windows Então as pessoas Vão ter provavelmente Bastante familiaridade ali Baseado numa distribuição Linux Que se chama Art Linux Que é bem conhecida Da galera mais Tech Save A galera que manja mais Que gosta de fuçar Nas coisas É um sistema Considerado Pra usuários Um pouco mais avançados Mas que a Valve Amorteceu completamente As dificuldades De você utilizar ele Aparentemente E além disso Quando você está usando No modo de console Mesmo Eles remodelaram A interface do Steam Pra que ele ficasse Mais de acordo Com a sua navegação Utilizando Os analógicos Os joysticks Não é simplesmente Aquele Steam Big Picture Que a gente tem no PC Que você pode colocar Pra navegar Pelo seu controle É um pouco diferente Daquilo Então ele tem vários atalhos Você consegue mudar De páginas Usando os triggers Em cima Ou você pode utilizar O mouse dele Se você quiser É um sistema operacional Que apesar de ser Linux Talvez até chegue Como surpresa Pra muitas pessoas Que não conhecem muito Como o Linux funciona Hoje em dia Vai rodar os jogos De Windows também E isso acontece Graças a uma tecnologia Que a Valve desenvolveu Ao longo dos últimos anos Em 2018 Ela estreou Eu venho jogando No Linux Desde então Por exemplo Também Que é o Proton Esse Proton Ele é uma camada De compatibilidade Que fica em cima Do sistema operacional Que faz com que Os jogos de Windows Pensem Que eles estão no Windows Enquanto na verdade Estão rodando no Linux E ele transforma O DirectX em Vulkan Então você Você vai estar rodando Um game em DirectX 12 DirectX 11 9 Enfim Essa camada De compatibilidade Vai estar transformando Essas system calls Em algo que o Vulkan Entenda Isso com uma extrema performance Não é uma virtualização Nem nada É simplesmente Um software Que está ali Para essa funcionalidade O usuário em si Não vai ver diferença nenhuma Ele vai clicar em play E vai jogar normal Sim Por trás dos panos Tem essa tecnologia aí Rodando Que permite que hoje mesmo Se você instalar Qualquer distribuição Linux Mais voltada para desktop E instalar Steam Você consiga Usufruir das mesmas coisas Se você for ver Um game que eles demonstraram ali Não tem versão para Linux Teoricamente Que é o Control Sim Eles mostraram nas demos Se você for ver na Steam Diz lá que não tem versão para Linux Mas se você tiver com o Proton ativado Na própria Steam Nas configurações da Steam Você tem essa opção Você dá play Ele baixa Ele instala Você joga E é isso Deve funcionar exatamente assim A única dificuldade Que existe hoje É contornar Alguns anti-cheats Que jogos tem Tipo Vamos pegar o PUBG Jogo bem popular Ele usa Eu não lembro agora Qual dos dois que é Mas ou ele usa o EAC O Easy Anti-Cheat Ou ele usa o Battle Wire Não lembro qual é Não sei se o Miguel lembra Também não lembro Mas eu acho que é Não é Deve ser esse Easy É Eu acho que é o EAC então Esses são dois super populares Muitos jogos aí Usam Destiny 2 Usa Rainbow Six Usa esses jogos assim E o que acontece Esse anti-cheat Ele faz uma consulta Para saber se o jogador Está trapaceando Alguma coisa assim Com o kernel do Windows Diretamente E como o Proton Não é uma virtualização Ele não cria Ele não simula Um kernel de Windows Ele tipo Faz em cima do kernel Linux E aí quando o jogo Está rodando O anti-cheat Vai buscar o kernel do Windows Ele não encontra Porque está rodando no Linux E daí não dá para jogar Online né Algumas empresas Ajustaram isso Nos seus próprios anti-cheats Tipo os jogos da Blizzard Você pode jogar no Linux Hoje em dia Sem problema nenhum Os anti-cheats funcionam de boa Porque eles são server-side E não no seu PC Mas pelo que a Valve Falou no anúncio Do Steam Deck Eles querem resolver Essa situação Até o lançamento Em dezembro Estão trabalhando com o pessoal Do Easy Anti-cheat Do Battle Royer Para que você possa instalar Qualquer um desses games E rodar no seu Linux Que você tem em casa E obviamente no SteamOS também Sim, bacana É, eu vi isso aí Rainbow Six Estava com essa pegada Esse problema Destiny 2 É esse aí que tu mencionou também Geralmente são Multiplayers online É, isso Mas cara Acho que não vai ter BO Provavelmente vai Vai se achar Alguma maneira de resolver Para o cara Conseguir jogar tudo O que eu penso É que a Valve Não ia lançar Um produto incompleto No mercado Ou lançar um produto Que para as pessoas Poderem aproveitar Ali totalmente E precisaria trocar O sistema operacional Ou qualquer coisa assim Eles vão querer entregar Tipo um produto redondinho Eles realmente afirmaram Que vai estar funcionando Até lá Só a gente esperar Para saber se realmente Vai acontecer Agora Outra pergunta É um PC Eles mesmos falaram, né? Então se quiser pegar E instalar o Windows Da vida Nele Seria possível Sim, teoricamente sim Tu não ia gostar muito Mas dá para fazer Não que eu não ia gostar Mas na verdade Até acho legal A premissa De você poder fazer O que você quiser Com o computador, né? Ou fazer um dual boot Ninguém falou disso Mas teoricamente Você pode ter dois sistemas Nele mesmo, né? O que eu acho Que você não vai ter É a mesma experiência Que você teria no Steam OS Todas as teclas de atalho Aquelas opções Navegação e tal Porque é legal Que você tenha essa liberdade Eles falaram Numa entrevista Ficou meio vago Achei tipo Bullshit Que às vezes O fabricante fala Mas eles mencionaram Assim, o cara Perguntou para eles Se a pessoa Podia utilizar o Game Pass Com o Windows Store No Steam Deck Aliás Eles disseram Sim, vai funcionar Como em qualquer PC Aí eu fiquei pensando Tipo, ué, mas como? O Windows Store É um negócio Extremamente atrelado Ao ecossistema do Windows E hoje, por exemplo Não tem como instalar ela No Linux A Windows Store em si Por consequência Você não tem o Game Pass Aí eu pensei O que será que eles Querem dizer com isso? Eles estão criando um método Que vai funcionar o Windows Store Dentro do Steam OS deles? Acho que não Eu acho que o que ele quer dizer É ok, você quer usar o Game Pass Você pode instalar o Windows ali na máquina E daí você vai ter as funcionalidades que você teria Mas tem essa possibilidade Que é um negócio bem interessante Como é um PC Você pode literalmente usar ele para qualquer coisa Você pode transformar em um servidor Se você quiser Mas é, eu fico pensando nisso agora Porque isso aí cair no mercado Consumidor pegar de início Eu já começo a pensar O cara vai fazer um benchmark do jogo No sistema nativo Vai fazer um dual boot Ou colocar um Windows da vida E já vai fazer um outro benchmark Para ver qual que dá mais FPS Pode ser Pode ser Legal que as pessoas tenham essas possibilidades É, como tu falou sobre esse Proton Que roda qualquer game do Windows Ele perde também muita performance Tem esse feedback? Pior que não, cara Ele é bem Geralmente é meio que intuitivo Você pensar que quando você adiciona Uma camada ali no processo Você vai atrasar um pouco a coisa Sim Mas é tipo emuladores de videogame antigo O Proton não é um emulador Só para deixar claro Mas voltando um pouco Um emulador de game de PS2, por exemplo Alguns anos atrás Você tinha uma performance sofrível Num CPU de computador Às vezes assim Para poder rodar o jogo Conforme o negócio evoluiu Se tornou tão eficiente Que tipo, performance show Você consegue 60 FPS ali Tranquilo em qualquer game de PS2 Ou quase em qualquer game de PS2 Para não generalizar tanto assim Sim No caso do Proton Como é um tipo de tecnologia Que converte a system call do jogo Em vez de, por exemplo O sistema buscar Um driver de som do Windows Que o jogo ia buscar Para poder fazer a comunicação sonora E gerar algum efeito Ele vai analisar essa informação E dizer assim O que no Linux faz exatamente a mesma coisa? Pô, leva para lá Isso está cada vez mais eficiente Não vou dizer que você não tenha perda De performance em nenhum cenário Porque possivelmente você tenha Eu não tenho todos os jogos Que tem para Linux para testar Tem mais de 15 mil Eu acho E vai pedrada Que funciona hoje em dia Mas é possível que tenha Mas a maior parte das vezes É tipo a mesma coisa Você tem uma variação De um FPS para lá Outro para cá Mas é meio que isso E o interessante é que Por ser menos em túlio Que o Windows é um sistema Meio de propósito geral Ele faz tudo um pouco Tem muita coisa ali Que se você pensar Unicamente no sentido de jogos Não precisaria ter No sistema operacional Você podia tirar um monte de coisa E otimizar ele Só para jogos Por exemplo O Steam OS É esse tipo de sistema O único intuito dele Ou pelo menos o principal É funcionar para games Então você tira um monte de coisas E você pode ter até Performance mais significativa Com ele Por causa disso Além de possuir Uma coisa que Talvez as pessoas Não tenham conhecimento ainda Que se chama Steam Runtime O Steam Runtime É um projeto Open Source da Valve Você encontra no GitHub Que eles têm Para resolver um problema Que talvez As pessoas não se preocupem Tanto hoje Mas que começa A se tornar latente Que é a manutenção Do seu jogo No longo prazo Tipo, Miguel Você vai lá na Steam Compra um jogo bacana De hoje em dia Sei lá Você pagou por ele Você pagou um AAA 300 reais praticamente Você quer esse jogo Funcionando no seu computador Daqui 10 anos Você pagou Freaking fucking 300 reais no jogo Né? Como que você pode garantir Que a tecnologia Que esse jogo usa Vai continuar compatível Com os sistemas operacionais Daqui a 10 anos Então eles Com o Steam OS Com os Linux Ali do lado da Valve Esse Steam Runtime É como se fosse Você congelar as bibliotecas Que o jogo precisa No tempo Para que quando você instalar Ele puxe o Steam Runtime Da época necessária E o jogo continue funcionando Isso é uma tecnologia exclusiva Dos sistemas Linux Da Steam no momento Mas é possível Que eles façam um port Para outras coisas Né? Mas eu acho que Acima de tudo O que torna Essa novidade interessante É que finalmente O mercado de PC Gamer Vai ter uma competição Sabe? A gente não para Para pensar nisso Mas seria complicado Se só tivesse Ou Xbox Ou só Playstation Sem eles poderem Competir ali Para a gente Ter melhores opções Imagina se só tivesse Sony Por exemplo No mercado Sim E o único console Que você pudesse comprar Fosse o Playstation Com o Orbis Lá Que é o São operacional deles É isso que a gente tem Nos PCs há muitos anos É meio que ditado Pelo que a Microsoft Acha que é bom Para eles Só E não é que eles Tenham feito um trabalho Mal necessariamente Nem nada Mas eles Têm esse viés Porque independente Da cagada Que eles façam Eles vão continuar Dominantes no mercado É só você ver A quantidade de promessas Que o DirectX 12 Trouxe para a gente Eu tipo Empolgadão Nossa Vai duplicar A velocidade das coisas E não foi bem assim E não dá nada Porque você vai ir para onde Não tinha Uma alternativa Linux se desenvolvendo Nesse mercado Vai permitir Tipo Opa Ok Agora aqui Está funcionando Desse jeito Quem sabe A Microsoft Accord Comece a fazer coisas Nesse sentido Tipo O Steam OS Aqui é um sistema Que você pode instalar Em qualquer PC O Steam Deck É um PC Que você pode instalar Em outros sistemas E o Xbox é um PC também Só que você não pode instalar O Windows dele Quem sabe A Microsoft Mude de ideia Se esse mercado Evolui E isso É bom para todo mundo Bom ponto de vista mesmo Essa liberação Para no console Ter mais opções Mais de sistema Isso é um bom ponto de vista Exatamente Exatamente Porque você deveria Ficar restrito Ou só o fabricante Que é Tipo Você está comprando Um objeto Ele deveria ser livre Para você poder fazer O que você quiser Verdade Então galera Sobre o Steam Deck É isso aí Acho que as informações Que a gente Pode estar falando No momento Esse foi Esse bate-papo Com o Joe Linux Eu quero agradecer A presença Por estar dando Essa aula Sobre Linux Que manja Para caramba Não tem o que discutir Esse é o vídeo de hoje Então galera Sobre Steam Deck Vou gostar muito Quando chegar isso aí Vou ter que me obrigar A importar Se não chegar logo Aqui para o Brasil Também Porque a ideia Me parece ser muito interessante Para a gente ver aqui também Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se junta a nossa turma Me dá no informático Vou deixar o link Aqui embaixo na descrição Também O link do canal De o Linux Vai lá Confere Se inscreve também Quer aprender mais sobre Linux Cara É lá o lugar certo Sem sombra de dúvida Então é isso aí Muito obrigado Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau